Ô Jordana, no segundo tempo do jogo do São Paulo, estamos aqui a live, se trata de analisar LDU 2 São Paulo, um jogo desta quinta-feira à noite pela Sul-Americana, no segundo tempo entrou o Luciano, quer dizer, contra o Corinthians, o Luciano tava suspenso, o Luciano tava suspenso, aí jogou lá Rato, jogou o Lucas, jogou o Nestor pela esquerda e o Caleri mais na frente, e não tinha muito debate, né? Era uma questão de saber se o Ramos Rodrigues ia ter condições ou não, e parece claro que o Ramos Rodrigues não tá pra mais do que 10, 15 minutos em qualquer que seja o jogo, hoje o Luciano já podia jogar, e aí fica mais escancarado que o Luciano virou banco, e ele entra no segundo tempo e faz um passe espetacular pro gol do Lucas, né? A assistência do Luciano pro gol do Lucas é realmente muito bonita. E aí, o Luciano vai ser solução, vai ser problema, como é que vai ser administrar aí o Luciano nesses jogos importantes do São Paulo, Jordana? É, esse é o desafio do Dorival, né? Eu acho que o Luciano, ele tem um perfil que compromete às vezes o São Paulo dentro de campo, então eu não critico tanto o Dorival por optá-lo por colocá-lo no banco, porque o Luciano, ele é um cara que é assim, ele pode estar numa noite maravilhosa, né? Marcando gols e tudo mais, e sendo importante como ele foi hoje, mas ele tem um despreparo mental que acaba comprometendo o São Paulo, assim, em algumas situações. E eu acho que isso acabou, isso pesa, talvez, na escolha do Dorival, em colocá-lo no banco, né? O Luciano, em diversas partidas aí, eu já vi algumas situações em que ele extrapola na reclamação, né? Ele vai pra cima do árbitro, às vezes, de forma exercebada, ou então numa entrada besta, numa jogada que tá sob controle, ele acaba se perdendo emocionalmente, eu acho que isso faz, acaba contribuindo, né? Pra essa decisão do Dorival. Então, é um ponto que o Luciano precisa ter atenção, porque se eventualmente você tá numa final, por exemplo, de uma Copa do Brasil, e o cara toma uma decisão errada contra um Flamengo que, por mais que esteja fragilizado e por mais que esteja num momento ruim, o Flamengo é o tipo de time que te exige um jogo perfeito, sem esse tipo de erro, entendeu? Então, é uma questão que acho que o Luciano precisa rever. Esse é o meu entendimento. Olhando o São Paulo, o estilo de jogo do São Paulo nos últimos meses, né? Até mesmo depois da chegada do Dorival, eu acho que esse é o único ponto que ele ainda não conseguiu acertar em relação ao Luciano. O Luciano é um cara que ele se perde ali no personagem dele e acaba prejudicando o São Paulo. Mas dentro de campo é efetivo, né? Hoje se mostrou assim, foi um passe milimétrico, foi um passe primordial, que eu acho que os outros atletas que estavam ali não conseguiriam assim fazer, porque ele entrou no segundo tempo com uma leitura de jogo diferente. Você viu, assim, deu para perceber que ele entrou já com uma leitura de jogo diferente e já decidido em fazer o que ele tinha para fazer. Então, é um cara que vai desequilibrar ali, desequilibrou no jogo de hoje. Mas ele precisa também pensar nesse aspecto emocional que, assim, hoje em dia pesa muito. E o Luciano está ficando um cara marcado pela arbitragem, ao meu ver. Sempre pesou, sempre pesou, Vitão. Ó, a Jordana pegou pesado ali, desprepara o mental do Luciano. Mas acho que muita gente concorda com ela, Vitão. O Luciano é um jogador não confiável. Olha, a Jordana falou muito bem, aliás, muito bem a análise da Jordana. Mas eu queria, modéstia à parte, falar que de equilíbrio eu entendo, né? De equilíbrio emocional, de ponderação. Eu queria dizer o seguinte. Acho que o Luciano foi muito bem contra o São Lourenço. E o Elton Rato fez o gol mais bonito do confronto majestoso contra o Corinthians. Acho eu... E jogou muito, né? E jogou muito. Hoje jogou mal. É, muito mal. O Luciano acho que é mais jogador do que o Elton Rato. O Elton Rato tem uma bola parada melhor que o Luciano. Mas eu acho que essa diferença, quem vai decidir, não é nenhum dos dois. É o Lucas. Porque o Lucas, eu gosto mais dele aberto na direita. Ele falou que quer jogar como um atrás do 9 e um 10. Contra o Corinthians, ele acabou com o jogo nessa posição. E hoje ele fez o gol quando foi deslocado para a direita. Eu acho que jogar o Elton Rato e o Luciano, mais do que os dois, é onde o Lucas render mais. Porque eu sou a favor, assim, o craque... Messi, você vai jogar onde na Argentina? Arrumamos o Messi? A gente arruma o outro. Não estou chamando o Lucas de Messi, pelo amor de Deus. Mas acho que para esse time de São Paulo... É, mas na proporção. É, na proporção. Onde o Lucas vai render mais? E aí tem uma questão tática. Porque não tem time hoje que joga com oito na marcação. Você vai perder dois jogadores, o Calério e o Lucas. O Elton Rato acho que compõe mais que o Luciano. Que alguém vai ter que fazer o lado... Hoje não existe time que joga a Lozanko, mesmo quando o Dorival jogava. Tem que ter uma compensação dos lados. Hoje a gente viu o sufoco que tomou o Rafinha de um lado, sem ter um anteparo na frente. Então, assim, eu acho que o Lucas vai jogar, é óbvio. Se o Ramos estivesse bem, aí ia sair os dois e acabava a discussão. Sai o Rato e saiu o Luciano e acabou a discussão. Mas só o Lucas jogando, como o Lucas faz essas duas posições e faz bem... Embora a minha imagem na Inglaterra, você viu mais do que eu, Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, o Bril, né, em loco, eu vejo mais pela televisão. Eu tenho mais lembranças dele boas partindo da ponta direita para o centro. Então, acho que se jogar assim, joga o Luciano. Se ele quiser jogar como ele jogou contra o Corinthians e acabou com o jogo, e aí joga o Elton Rato. Não dá para... Essas coisas assim... O Nestor é insubstituível assim? No Nestor ninguém mexe. Você pode mexer no Nestor, mas é entre o Michel Araújo. Porque o que é o seguinte, não dá para jogar... Vê o Flamengo quando joga os cinco que todo mundo quer, não ganha de ninguém. Alguém vai ter que fazer... Você já me chamou de Dori Hellman hoje? Você vai te chamar de novo. Não dá para jogar sem dois caras fazendo esse papel. Você não tem como... Hoje, alguém vai ter que fazer esse papel. Eu acho um desperdício você ter dois caras desse papel, assim, Lucas, cara. Então, alguém vai ter que compensar isso. Não acho que o Luciano seja esse cara. Então, se o Luciano joga, você tem Lucas, Caleri e Luciano. Na hora de defender o que você, moderno, chama de fase defensiva. Eu adoro esses termos. Na hora de defender... Na hora de defender, Luciano, Caleri e Lucas, talvez seja o verdadeiro. Ou você passa o Lucas correr e quando ele correr, ele fez um pênalti aqui. Não é a dele, né? Você vai desgastar ele numa coisa que ele não vai decidir. Então, eu acho o Luciano mais jogador. Mas acho que encaixa mais no time, para o time equilibrado. Para homenagear a Jordana, que falou com tanta ponderação e equilíbrio. Acho que o Wellington Rato deixa o time mais equilibrado do que o Luciano. Então, eu acho que ele vai desgastar. E aí, o Luciano... E aí, o Luciano... E aí, o Luciano... E aí, o Luciano...